Você me abandonou, por ter coração ingrato, Sabia que eu lhe amava, Fez de mim gato e sapato, agora só se lamenta, Muito triste entrar no quarto, Chora lágrimas de dor, em cima do meu retrato. Chora lágrimas de dor, em cima do meu retrato. A vingança do destino, é fazer você chorar, Em cima do meu retrato, seu olhar no meu olhar, Quando a lágrima desprende, você fica a recordar, Só desprezo e crueldade, você sabia me dar. Só desprezo e crueldade, você sabia me dar. Eu sei que o seu companheiro, na cabeceira do leito, É aquele meu retrato, De um homem leal perfeito, agora vejo você, Sofrendo assim deste jeito, Carregando por castigo, remorso dentro do peito. Carregando por castigo, remorso dentro do peito. Sou sensível no amor, Igual as flores do mato, O vento dá o castigo, O sereno dá o trato, Vou lhe propor meu amor, Neste momento exato, Vem correndo me buscar, Ou devolva o meu retrato. Vem correndo me buscar, Ou devolva o meu retrato.